Aaaaaaah! Alguém me ajuda! Socorro! Ai, meu Deus! Que barulho é esse? Aff! Coelha, par de fazer barulho! Meu Deus, mano! Caraca, eu não consigo dormir! Caraca! Par de fazer barulho! Quem tá fazendo barulho? Parou! Cadê a coelha? Olha aí! Caraca, que barulho é esse? Meu Deus! Coelha! Coelha! Meu Deus, coelha! Para de fazer barulho! Eu quero dormir! Ah, não, 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 não! Que barulho é esse, cara? De onde tá vindo esse barulho? Meu Deus! Meu Deus! Coelha? Não! Não, não! Não, não, não! Pode cair, pode cair, pode cair! Meu Deus, coelha! Coelha! Não, 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 não pode ser real! Não, 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 não é possível! Não é possível! Não, não, não Eu vou voltar a dormir, eu vou voltar a dormir É tudo um sonho, é tudo um sonho Eu acho que agora eu acordei Agora eu acordei, pronto Foi tudo um sonho, de boa foi tudo um sonho Ai, que fome Tô com fome Acho que eu vou tomar um café da manhã Tomar um cafezinho da manhã Ai, será que a coelha preparou alguma coisa pra mim? Morrer de fome Ai Aqui Ah, mano, não tem nada Caraca Cadê todas as nossas coisas? Cadê toda a comida? Nossa, a coelha comeu tudo, cara Ah, mano, pelo amor de Deus Tá, mas cadê a coelha? Cadê a coelha, cara? Meu Deus Coelha, acho que ela saiu pra ir pro mercado Só pode Só pode O que que é isso aqui? O que que... Não Que nojo É carne podre Aff Meu Deus Nossa, ainda bem que foi um sonho, mano Meu Deus, cara Na verdade sonho não Pesadelo, né Porque Mano, por que que... Cadê todo mundo, pra falar a verdade? Cadê todo... Cadê todo mundo? Olha isso A cidade tá toda vazia Caraca Cadê todo mundo? Alguém? Tem alguém aqui? Alô? Cara Olha isso Olha o parque Tá todo vazio Tinha um monte de criança Brincando aqui Um monte de velhinho Olhando pras plantas Sem motivo Mas Cadê todo mundo? Isso aqui já foi... Mano Isso aqui era cheio A cidade é grande Sério Eu Eu tô ficando com medo Eu tô ficando com muito medo Coelha Cadê a coelha? Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Cadê todo mundo? Sério Isso aqui tá vazio Será que eu posso invadir? Eu preciso comer alguma coisa Não vem de fome Tá tudo vazio, cara Não... Não tem nada aqui Tá bom Tá bom, então Eu acho que eles só não dão uma festa Em algum lugar Esqueceram de me convidar É, só pode ser isso Só pode ser isso, óbvio Nossa, mano Por que que tamo excluindo? Cadê todo mundo? Eu tô... Eu tô sem palavras Eu não sei o que dizer Tá... Tá todo mundo dando uma festa Enquanto eu tô aqui fora E a coelha deve ter ido no meu... Não, 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 não Não, 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 não Sai 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 Não Socorro Socorro Meu Deus Tem um cara correndo atrás de mim Não Meu Deus Ele tá cheio de sangue Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não foi um sonho Não foi um sonho É de verdade Tem um monte de... De gente morta Andando Morto não anda, cara Não, 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 não Não Eu quero... Eu quero saber... Eu quero saber... Cadê a coelha? Que todo mundo morreu E tá andando... Morto de... De pé Pela cidade Eu tô... Eu tô com fome Eu tô com muito... Tô com muita fome Tô com muita fome Será que ele... Acho que é só aquele lá que devia tá bravo comigo mesmo É Meu Deus Meu Deus Alguém me ajuda Pelo amor de Deus Não Caraca, 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 caraca Foge Foge, 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 foge O que esses caras estão correndo atrás de mim? O que eu fiz pra eles? Nossa, eu tô com muita fome Minha barriga tá roncando Ah, cadê a coelha? Meu Deus, cara Eu preciso voltar pra casa E por que aqueles caras estão de pé e... Sangrando Sangrando Tem muita gente esquisita aqui E eles tão correndo atrás de mim de novo, cara Sai! Sai! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Alguém me ajuda? Não, 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 não Caraca Meu... Meu Deus De novo, de novo Mais gente Por que que todo mundo tá morto andando e correndo atrás de mim? Olha isso Não, não, não Eu vou morrer de fome É meu fim É meu fim Eu vou morrer de fome Não, 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 não Eu vou morrer de fome É meu fim Cadê todo mundo? Cadê minha irmã? Coelha Sabia que ia dar nisso Por que que eu fui ter pesadelo sobre isso? Agora todo mundo virou zumbi, cara Não Por que que tá acontecendo isso comigo? Eu sei Mano, não pode ser Eu devo tá sonhando de novo, cara Eu devo tá sonhando de novo, cara É outro pesadelo Tenho certeza, cara Tenho certeza, certeza Mas normalmente eu não tenho fome nos meus pesadelos Minha barriga tá doendo Eu preciso comer, cara Eu preciso comer, sério Eu só queria Queria saber cadê a coelha Cadê todo mundo? Por que que todo mundo sumiu? Eu vou entrar Acho que eu vou entrar nessa casa É Alguém? Alguém? É melhor É melhor Eu bater palma aqui fora Ó de casa Ó de casa Não tem ninguém respondendo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu quase morri Eu quase morri Eu preciso de comida Comida, por favor Comida, por favor Qualquer coisa Eu só preciso de comida Por favor, por favor Eu tô morrendo de fome Alguma coisa aqui em cima Eu tô invadindo a casa dos outros Mas Eu vou morrer de fome Todo mundo sumiu Eu não posso fazer nada Aqui É muito estranho É realmente muito estranho Tá tudo vazio Não tem nenhum animal Nenhum animal Nem um cachorrinho Cara Não tem Nada Aqui Tá tudo vazio Não Eu Eu preciso voltar pra casa Isso aqui Isso aqui é um sonho Com certeza é um sonho Não é possível Não é possível que seja real Não é possível que seja real Caraca Meu Deus De novo Não, não Eu preciso sair dessa casa Essa casa parece ser mal assombrada Literalmente Quando tinha gente aqui Não era tão feia assim Volta, volta, volta Volta, volta Não Caraca Tem muita Tem muita coisa estranha Tem muita coisa estranha E eu tô morrendo de fome Eu não vou conseguir dormir assim Eu preciso comer alguma coisa Não tem Tá tudo vazio, cara Tá, tá Eu preciso pensar em alguma coisa, cara Eu preciso pensar em alguma coisa Sério